Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus. A graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será meditada. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação da Palavra. Eu quero convidar você a pegar a sua Palavra, a sua Bíblia, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 30, versículos de 15 a 18. Livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos de 15 a 18. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus e que andes em seus caminhos. Observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e se te deixares seduzir, para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia, perecereis seguramente, e não prolongareis os vossos dias na terra em que irdes entrar para possuí-la ao passar o Jordão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, este texto que nós ouvimos hoje do Antigo Testamento, o livro do Deuteronômio, é a proposta que Deus faz ao seu povo antes que este povo adentre a terra prometida, adentre a terra santa. Tenhamos esta certeza em nosso coração. O povo de Deus não nasceu ali na terra santa. Aquela é uma terra prometida por Deus para eles. E depois de passarem um longo período, caminhando o deserto adentro, 40 anos, o Senhor então faz esta proposta para eles. A vida ou a morte, a felicidade ou a desgraça, a infelicidade. E para isso o Senhor coloca para eles alguns pontos que eles devem viver. O Senhor, teu Deus, manda-te que andes nos seus caminhos, observe os seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra em que vais entrar. Veja, meu irmão, minha irmã, o Senhor faz uma proposta para aquele povo e faz uma proposta para nós também. É bem ou mal, vida ou morte, felicidade ou desgraça. Todos nós, seres humanos, temos diante de nós a possibilidade da escolha, da escolha entre a vida e a morte, entre a felicidade e a infelicidade. E onde reside esta escolha? Reside justamente no ato de fazer esta opção por Deus. Às vezes a gente ouve de algumas pessoas, de alguém que supostamente está levando a palavra de Deus, falas como, olha, você pode viver a sua vida da forma que você quiser. Tudo para você, você pode fazer, desde que você caminhe com o Senhor. Mas não é bem assim. Nós precisamos ir até a palavra de Deus e reconhecer que o Senhor espera de nós uma vida diferente. O Senhor espera de mim, de você, que nós vivamos os seus preceitos, que nós observemos os seus mandamentos, as suas leis. Não é para viver a vida do jeito que me dá na telha, mas é para viver a vida da forma que o Senhor me pede. Por que, padre? Porque, quando eu vivo da forma que eu quero, sem levar em consideração a palavra do Senhor, eu estou fazendo a escolha da morte. Eu estou fazendo a escolha da infelicidade. Meu irmão, minha irmã, a felicidade do homem e da mulher não reside em outro lugar, senão neste caminho onde nós nos colocamos para seguir a Deus. é somente quando eu entendo que a minha vida foi me dada para que eu viva para Deus e, a partir daí, eu busco seguir o Senhor e eu começo a viver este caminho de felicidade. Não existe felicidade longe de Deus. Não existe felicidade longe do Senhor, longe dos seus preceitos, longe dos seus mandamentos. Pode existir alegria, mas alegria é aquilo que parte dos sentidos. Alegria é passageira. Esta alegria longe de Deus é semelhante à alegria que alguém que está no vício das drogas ou da bebida tem ao consumir o álcool ou a droga. É uma alegria passageira e que não acrescenta nada na vida daquele que busca viver desta maneira. Por isso, hoje, o Senhor quer de você uma resposta. O que você vai dizer para Deus? Ele te coloca diante de ti. Coloca vida e morte, felicidade ou infelicidade. E para que você alcance este caminho, Ele pede. Siga os meus mandamentos. Viva os meus preceitos. Observe a minha lei. Meu irmão, minha irmã, você só tem a ganhar vivendo para Deus. Ninguém perde escolhendo o Senhor. E não será você que irá perder escolhendo a Deus. Hoje o Senhor te chama a fazer esta escolha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.